Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA 5 Online. Estamos de volta aqui, mano, com os periquitos, galera. Só que hoje, mano, estamos em desvantagem. Estou aqui eu, o periquito alfa, né, o mais pica de todos. Estou ali com o mano Dudu, de capacete, que também é uma máscara de periquito. E estou com esse periquito aqui recém-nascido, galera. Está sem pena nenhuma com você. Eita, Dudu, teletransporte, Goku? Esse periquito aqui recém-nascido, como vocês podem ver, galera. Mano, se liga só como que está a plantação aqui de salsinha, galera. Se liga, olha. Cara, isso não é hora de atender o telefone, não. Tem, mano, tem muita coisa aqui, galera. Só em... Olha a quantidade. O valor de produtos que tem aqui pra gente já vender. Aqui deve estar lotado. Chega aí. Olha os funcionários aqui, galera. Todo mundo à toa mexendo no WhatsApp aí. Ninguém trabalhando. Ô, minha querida. Caralho, sério, é um cara que está jogando baralho aqui. Ó, truco. Seis. Não é meu celular, velho. Caralho. Cusamburro. Cara, olha o maluco. Olha. E aí, tia? Olha os tantos... Olha o horário do almoço. Olha o que o tanto de droga que tem aqui, galera. Se liga. Olha aí, Dudu. Se liga, Lucas. Esse daqui... Caralho. Esse daqui é o verdadeiro trevo de quatro folhas, né? Caralho. Olha aqui. Ai, que delícia, cara. Que delícia, cara. Galera, essa produção aqui mistura a bosta de cavalo junto ou não? Sim, sim, sim. Mistura, mistura. É igual lá o da... O do pó mistura farinha também. O pó roial. Você ligou? Galera, a gente tem 134 mil ali em droga pra gente estar vendendo, mas só que não. A gente é orgulhoso, a gente é ambicioso, a gente vai querer roubar mais produtos pra depois a gente vender aqueles ali. E vamos ver se hoje a gente consegue vender, né, cara? O legal é isso. A gente vai pegar mais para a galera destruir mais, entendeu? É, cara, porque as duas vezes que a gente tentou vender os suprimentos, a gente não conseguiu nenhuma. Eita, eu fui teleportado pra um lugar além da muralha. O poder de Goku está entre nós. Cara, tem um cara ligando pra mim, velho. Sabe aqui, não quero falar com você, sabe aqui. Ufa! Aí, galera, já estamos aqui fora. Tá de noite, Dudu. Tu tá sem moto, mano? Eu vou aqui, ó. Na matinha aqui, ó. Vou colocar. Vai dar uma rabada nele? Se quiser vir aqui, não cabe? Monta na garupa, Dudu. Caraca, Dudu. São quatro vans. São quatro vans. Ou pareceu a Daiane dos Santos, isso, cara. Você deu uma estrela ali, foi muito foda. Ou tem uma van aqui perto. A gente tem que encontrar as vans carregando suprimentos. Então, pode ser que tenha só duas, só que esteja carregando suprimentos. Vão, vai em outra, Lucas. Você e Dudu... Tá bom, vou nessa aqui. Tá aqui, certo? Eu tava com a gente. Eu tô indo em uma aqui, cara. Só não sei se ela tá muito longe. Ainda mais que eu tô com essa máscara de periquito aqui, tá difícil de enxergar. Caraca. Tá gravando em primeira pessoa? Eu coloquei em primeira pessoa. Motovlog na veia, Lucas. Nossa. Na veia? É pá, cai, tá ligado? É. Caiu, eu não caí não, mas eu quase entrei dentro da casa da mulher aqui, tadinho. Tá dando uns likes aqui pra mim? Ali. Achamos a primeira fã, hein? Achamos a primeira fã, não é mesmo? É pra matar o cara aqui? Caraca, onde é essa van tá? Tem que ter que ir com as adesivas nas costas ali. Pera aí, vamos aqui. Cuidado aí, Lucas. Alguém, tem quantas pessoas nessa sessão? Hã? Só tá a gente. Ai, ai, ai. Ai, eu tô atrapelado. Aquela galera toda que tava na sessão saiu, você acredita? Oi? Tem que pegar os caras lá, mano. Pera aí, Dutu. Eu vou ir na frente pra não prender eles. Tenta aí, tenta aí. Já, já, já. Tô com o carro aí, rouba o carro aí. Nossa, moleque. Aqui é vida louca sem neurose. Deixa eu desmarcar isso aqui no GPS. Caraca, eu tô largado no último. Tá dando lag? Pra caramba pra mim. Cheguei aqui. Caraca, são vans não. São carros fortes. Detone bombas adesivas nas portas traseiras do carro forte. Para abri-las. Aí, matamos. E agora? Cara, deixa... Não é esse? Ai, eu atirei em vez de colocar a bomba da adesiva. Lasquei tudo aqui. Deixa eu te colocar a bomba. Deixa eu ver um cara aqui pra fuder nossa zoeira. Sério? Não sei. Eu meti bala nele. Porque ele é um... Vamos atradar o celular, viu? Qual vai ser? Vamos atradar o celular. Deixa eu explodir isso aqui agora. Dá uma rézinha aí. Dá uma rézinha. Aí, agora explodir. Eu quero que não identificaram. Porra, Dutu. A gente vai ter que subir aqui. Caraca, mano. Esquece. Tem que subir mesmo, saca? É. É, para pegar a outra, sim. Opa, aqui tem suprimentos, hein? Aqui tem suprimentos. E agora? No caso, então... Eu acho que a gente está fazendo besteirinha. Por quê? Por quê? Porque eu peguei essa van aqui e ela sumiu do mapa. Tipo, está indicando mais nada. Eu acho que não tem suprimentos nessa van aí, Dutu. Ah, pode ser. É, Dutu. Aqui não tiver suprimentos, eles vão... Como que eu vou dizer? Subir. Subir. Vou sumir. É, foi o que aconteceu. Caraca, agora tem GG, só tem a gente na sessão. Galera, eita, agora tem polícia. Agora tem a gente e tem polícia, né? Isso que é legal. É, não estou mentindo, galera. Na hora que a gente entrou na sessão, tinha umas oito pessoas, não tinha, Lucas? Sim, é mais ou menos isso. Por aí. Saiu todo mundo. É quando o bonde do periquito chega, cara. Não tem que ir. Só fica com medo, cara. Deve ser, né? Eu acho que é isso mesmo. Aí eu pego a van ou só passo por cima? Não, tem que pegar a van. Tem que pegar a van e levar. O carro forte que porventura ele é muito lento, cara. Vixe, agora a polícia está atrás de mim. Como eu vou fazer para despistá-los? Dudu, Aldo, você está sozinho? Chegando aí, meu filho. Calma, meu filho, calma. Calma que eu sou a salvação dos seus campeões. Por que me ajuda? Por que o Dudu não pegou a moto do Lucas e foi caçar o trevão? Ah, não. São só dois. São só dois. São só dois suprimentos mesmo. São só dois suprimentos mesmo, Lucas. Ah, é verdade. São um Dudu. O que acontece? É o professor da polícia? A polícia. Nossa, eu perdi a polícia na hora que elas iam me achar, cara. Tá vendo, galera? Isso aí é um sinal, cara. A polícia estava quase me encontrando, ou seja, Quem acredita sempre alcança, nunca desiste de seus objetivos. É por isso que os parcos são como os carros e as lanchas... Não, e os jet skis como motos, né? Os carros são como as lanchas. As motos são como jet skis. E os pedestres são como os banhistas. E o que isso tem a ver com a porra do motoclube aqui de Periquita? Tudo a ver, cara. Porque tudo a mesma sentença mental. É o mesmo raciocínio, cara. É a parada muito louca. Entendido, não entendi. Ô, galera, a gente vai fazer isso então. A gente vai... Agora a gente roubou os suprimentos. Depois que a gente terminar aqui, a gente vai vender os suprimentos. E depois que a gente terminar de vender os suprimentos, Nós vamos pra outra sessão pra acabar com outro motoclube. Entendeu? A gente vai... Pra matar os outros. Sim, a gente vai procurar. Porque nós somos periquitos assassinos. Nós somos periquitos assassinos. Nós somos periquitos assassinos, cara. Entreguei. Estou chegando, Jack. Espere. Parece que o periquito filhote conseguiu a missão, hein? Caramba, periquito filhote. Você é muito bom mesmo. Olha, eu acho que você merece uma salva de palmas. E aí, obrigado. E agora? Eu fico aqui dentro, isolado. Isolado! Quero ir embora daqui. Cadê? Cadê mamãe? Cadê papai? Eu tô achando que a gente... É melhor a gente encontrar outra sessão pra vender suprimentos, hein? Eu gosto de uma coisa radical. Você gosta de emoção, né? Eu acho que eu gosto de não vender os suprimentos, cara. Eu tô achando também. Nossa! Nossa! A Dayane do Santos hoje tá que tá, hein, velho? Você já deu mais tempo ali no início do bagulho e agora ele tá voando. Foda. Tá que tá, Dayane. Pelo amor de Deus. Ah, vocês são muito agradecidos. Você só me mata, mano. Eu saco de pancada de vocês. Quem te matou, cara? Quem te matou? É, Dudu. Aí, galera. Agora os suprimentos ainda não estão cheios, entendeu? Mas estão melhores. Caramba, Lucas! São melhores um pouquinho. Para, Dudu! Vamos, galera. A gente vai encontrar outra sessão. É assim que a gente encontrar uma sessão que tiver uma quantidade maior de gente. Ou tiver pelo menos alguém, porque essa aqui não tem ninguém. Só tem nós mesmos. A gente vai vender os... A gente vai vender todos os... Todas as drogas que tem aqui. Se é que vocês me entendem, beleza? É, vou comer maconha pra tudo mundo. Aguarde aí que já já a gente volta. Galera, voltamos aqui, mano. Procuramos e procuramos. Uma sessão lotada. Muito lotada. Só que a gente tinha até achado uma sessão com 27 pessoas. Só que a gente não conseguiu ficar nela todo mundo. Sempre um tava caindo, galera. Mas beleza. A gente vai... E agora, galera, achamos uma sessão super boa aqui, tá? É, só nós três. Só nós três, galera. Mas tá de boa. A gente vai vender esse equipamento. É bom que... Aqui, galera, ó. Pelo menos agora esses... Ai, vagabundos. Eles estão trabalhando, né? Olha aqui, ó. O cara tá produzindo alguma coisa. Aqui, ó. O perigo do Dudu. Explica aqui, Dudu. O que ele tá fazendo? Você que entende. Cara, aqui ele tá separando as paradigmas. E as plantas, entendeu? Fala alto, fala alto. Fala o outro, tá dando uma targa aqui, ó. Ele tá separando a planta. A gente tá produzindo ela. Nossa, tá doci, né? De calma, cara. Não usa antes da hora. É, ele tá usando. O outro ali. E esse daqui tá contando, Dudu? Esse daqui tá contando? É, a contabilidade, né? Que eu acho que é contabilidade. Beleza. Dudu, por que que a porra fica de ponta cabeça? Aqui... É pra ela secar. É pra ela secar, não é? É. Pelo menos isso aí eu sei. Tá vendo? É graças a... Graças a Deus, galera. Eu não entendo de drogas. É só o que eu vejo. Vamos vender o estoque. Só que eu vejo. A gente vai vender lá pra Blind Country em Pacific Rings Finanças. Na verdade, a gente vai vender pra Pacific Rings Finanças lá em Blind Country, galera. Blind Country. Porra, é especializada em maconha. Sobe de chavar maconha muito bem. Ah, ó. E... Você sabe até o termo, sabe? É, verdade. É isso que eu ia falar agora. Ah, eu vou ver o que eu falei aí. Sai da minha moto. Ah, deixa eu dirigir ela. Não, cada um vai com a sua. Sai! Entregue a maconha no primeiro local de entrega. Ah, tem locais de entrega. Só pra ter... Tem locais de entrega, né? Eu acho que o Lucas saiu, Dudu. Ah, caralho. Ah, eu caí mesmo nessa porra. Ele tá com a mochila. Ele está com a mochila. Não me matem, mano. Porque você vai sentir a dor. Sabe o que eu acho? Acho que ele tá macumbado. Dudu, eu matei o Lucas. Beleza. Mas cadê o outro produto que estava com o Lucas? Vamos lá, né? É, eu vim comigo que eu roubei mesmo. Não estou nem aí. Meu Deus, e agora? A gente tá sozinho, Dudu. A questão é... O negócio é a gente chegar lá, cara. Tá. Porque tá dizendo que a gente tá carregando 3, né? Na verdade. É, é verdade. Tá mostrando que eu tô carregando 3 também. Eu posso ser aquele cara chato da sessão que tem que impedir, né? Então vem. Você não consegue. Tá falando sério? Aham. Vamos dar emoção pra esse vídeo, hein, pessoal? Mas é o duro que eu tô nem longe, né? Eu vou até tendo de chegar. Pega um helicóptero. Vamos embora, Dudu. Mas o bagulho é longe também. O bagulho é... Corre, Dudu. Cala a boca. Corre, Dudu. Corre, louco. É... Um quilômetro só, hein. Já tá chegando. Já acabou já. Não precisa vir mais não. Que pena. É, a gente tá chegando. Não, não dá não. Já entregamos já. Tá. Vamos pôr adrenalina nisso aí, hein. Se alguém bater, um vai ficar pra trás. E eu posso destruir a carga. Cadê o Dudu, gente? Não, não dá não. Não, não dá não, caralho. Não, você pode tentar nos matar. Destruir a carga, não. Vai. Vamos embora, Dudu. Dudu tá de XJ6, galera. Pra quem não viu ali, ó. Quer ver? Vou colar no Dudu pra vocês verem a XJona dele, ó. Cole em mim, cole em mim. Ai, ai, eu caí, Dudu. Nossa senhora, ele caiu. Eu estou chegando, hein. Que que filhote tá chegando? Tô batendo as asas. Tu tá vindo de que, Lucas? Tu pode explicar as asas. Caralho, tu foi muito ouvido, cara. Tu tava... Tava embaçado, embrasado, cara. Não vai dar tempo. Essa moto aqui tá uma merda. Por isso que eu disse pra pegar um helicóptero. Se você bater e cair mais uma vez, eu acho que dá. Eu não vou fazer isso, meu amigo. Vamos, vamos, vamos. Espere, Dudu. Você está muito longe. Cara, a gente vai ganhar 200 mil, cara. Aí, Rockstar, pode tirar o dinheiro. A gente vai ganhar 200 mil. Sério? Pode ir. Eu vou começar a ficar rico de novo, sabe? Não, mano. Eu quero muito. Se tiver como te passar esse dinheiro todo, Dudu. Eu vou te passar, porque eu já tô com pouco dinheiro, cara. É, você tá com muito pouquinho, né? É verdade. Os muitos sentidos que você falou, viu? Até eu vou tomar um cérebro aqui. Tipo, eu já tô com pouco dinheiro, então eu vou te dar o que eu ganhar aqui. Eu vou continuar com nada. Eu fui irônico, se você não percebeu. Ah, não entendemos então, hein? O Lucas, que era o cara pra atrapalhar a gente, até agora nada, né, Dudu? Será que é porque eu estava longe quando eu voltei pra sessão? Você pode tentar combater os periquitos depois. Ai, caralho! Se nós nos encontrarmos. Eu vou ser um periquito mau? Você vai ser um periquito... Você é uma ave deserdada, cara. Ah, vocês pegaram a referência? Um periquito menor. Essa referência não é legal. Pode ser que você pede fogo. Que referência da hora, hein? Nossa, vocês manjam das referências. Não manjam? Ai, eu vou bater nesse carro. Vou chegar primeiro, Dudu. Vai? Ai, viado covarde. Eu acho que você cai. Caraca, tem que entregar o ciclo. Ah, Dudu, agora tem inimigo. Dudu, pega sua moto logo. Lucas, não precisa de inimigo. Agora a gente já tem os próprios inimigos. Cara, minha moto tá afirmação, meu filho. Vem, Dudu, vai, Dudu. Agora vocês já magoaram o meu coração. Não, eu tô indo. Bora, 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 cara. Vai te ver. Ai, viado. Os cara colou em mim aqui, mano. Me ajuda aí. Não, vai bora, vai bora, vai bora. Passa. Ai, nossa. Vai, fiz eles passarem. Vambora, vambora. Lucas, cadê você, meu filho? A gente precisa de tu. Agora eu vou tu ajudar a gente, Dudu. Vocês querem... Luzar, não, né? Tu caiu, Dudu? Não, o cara veio atrás de mim, mano. Aí ele foi na ponta-mão e o cara vai cumprir. Ele também tinha o filho da puta, sabe aqui. Tenta dibrar, Dudu. Tenta dibrar. Opa, sou manaldinho. Vibraldinho. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Palito bem. Vai, deixa esses caras botar a cara. Vai, filha da mãe. Bota a cara aqui. Volta aqui. Vem, corre não. Corre não, viado. Ai, 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 ai. Mata, Dudu. Mata, Dudu. Só pra saber, vocês vão me matar? Vão me matar, não. Não, pera aí, Dudu. Não mata a gente, não. Bora, bora, bora. Tem dois carros. Espera. Cheguei, cheguei, time. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Cara, minha moto afirmação é muito, viado. Deixa eu ver se eu consigo mandar convite para o Lucas do Fício. Ah, não tem jeito. É, pode ir. Se você quiser, pode ir na minha moto, amigo. Vai na moto dele, Dudu. Não, mas está dando pra correr. Ah, então bora, bora. A moto de vocês corre pra caralho, velho. Não é catástrofe nunca na vida. Nossa, Dudu. Eu estou meio tonto. É, essa é a trocação de dinheiro muito diferente. Se estão carregando aí a dinheiro ou maconha? Esse carro aqui não, cara. Então acelera, deixa os carros. Mas não é esse carro, cara. Vamos juntos, vamos juntos, cheguei. Estou tentando, cara, calma. Mas o carro está aí na frente. A gente vai virar antes dele. Acelera, Dudu. Dudu está parecendo a maria fumaça, galera. O carro é aquele lá na frente, ó. Aqui, 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 aqui. Isso aqui é personalização da moto. É personalização da moto isso aqui. Ah, é o novo... Novo forma de personalizar ela lá na Los Santos Cursos. Foi impressão minha ou o Lucas caiu de novo? É, eu acho que ele caiu de novo. Ai, ai. Estou caído. Você entregou o produto no último local de entrega. Vendido. Ué, é... Ah, nós... É, faltaram... É, faltaram as do Lucas, né? Nós conseguimos apenas 143. Tinha um cara na sessão, viu? Eu ganhei de 17 mil. Não estou sabendo nada disso aí, hein? Mas está de boa. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de estar deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Mas nos salve aí, seus viados. Salve aí. Valeu, galera. Falou. Falou. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.